O que é um varão fogoso, quente e avermelhado? Sinto o maior calor quando chega do meu lar Satanás, sa-satanás, vá de retro Satanás, sa-satanás, safadinho e perspicaz Satanás, sa-satanás, terbinho e trapalhão Satanás, sa-satanás, vem comigo até o chão Satanás, sa-satanás, vá de retro Satanás, sa-satanás, safadinho e perspicaz Satanás, sa-satanás, terbinho e trapalhão Satanás, sa-satanás, vem comigo até o chão Quem tá aí? É você, satanás Quem tá aí? É você, satanás Quem tá aí? É você, satanás Satanás, vem cá, satanás São apenas sete, os pecados capitais Mas quando estou com ele, sou capaz de pegar bem mais Esqueço os dez mandamentos e nem lembro que sou crente Na hora da hóstia, como um cachorro quente Ele não tem o meu Deus, pois se acha o maioral Debocha dos fiéis, chega no cú Chegoreia e eu passo mal Como a serpente no paraíso Me oferece uma maçã Não desisto e abogam Que péssima cristã Satanás, sa-satanás, vá de retro Satanás, sa-satanás, safadinho e perspicaz Satanás, sa-satanás, terbinho e trapalhão Satanás, sa-satanás, vem comigo até o chão Satanás, sa-satanás, terbinho e trapalhão Satanás, sa-satanás, vem comigo até o chão Satanás, sa-satanás É você, satanás Quem tá aí? É você, satanás Quem tá aí? É você, satanás Satanás, minha casa, satanás Satanás, sa-satanás Satanás, sa-satanás